O que é que é isso? O que é isso? Vamos nessa faseada, festejo Vamos aqui, puxou Vamos nessa faseada 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 Vamos nessa Vamos nessa faseada 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 E aí Black, virou o ligador agora foi? Essa é a máquina aí Também tem contado só o diabo também né? Também tem contado todo dia da quarta Eu quero um pequenininho assim ó E aí 5 minutos aí, 5 minutos E aí querido Russo Rapaz, agora tu trabalhou meu irmão, tu é doido hein moço Traz aqui, bota aqui na mistura lá, cara pra galera aí, tá bom? Um abraço a turma da Coca-Cola Tá da área né? A galera da Coca-Cola né seu pai O pior não perdoa nada Não adianta tu fazer as coisas, não adianta pra eu esconder Não adianta seu Os caras vão lá e te detonam É doido menino Por essa aqui, como é que é? Música 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 Oh, mas tá mole aí, hein? Ele se sentou, se sentou. Ele se sentou, 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 se sentou. Vamos ver para ele, atrás das caixas lá. O papai só deu um bate nele. Tu viu aquele aqui, outro, outro? Só vai engerir. Eu filmei. Então cadê meu? Mostra aí. Ah, é médio. Essa aqui, ó. Add grapes. Mano que ele acha. Tá meio perfeito. Zurinho, não vai ему né. Goary. Uau, era assim. Gostava, 갑 presentations. A CIDADE NO BRASIL 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 A majestade 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 Império do Som Império do Som Esse é o nome Esse é o nome Império do Som 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 Império do Som